Conheça agora o sarau Amigos da Alice, que tem mais uma noite de música amanhã no Centro Cultural Meme, em Porto Alegre. Entre um bazar de livros e de arte, o público vai curtindo música ao vivo. Todos são convidados para o sarau Amigos da Alice, organização não governamental que desenvolve projetos na área de comunicação. Existe uma carência de um mercado para vários artistas, tanto das áreas gráficas, do grafismo, da música. E a ideia do sarau também é propiciar que se crie um mercado para esse pessoal. Então a gente faz o sarau, cobra uma entrada, essa entrada financia alguns projetos da Alice, que não tem retorno financeiro, como o Boca. Ele não tem um retorno financeiro, então ele precisa ter uma fonte de custeio, o sarau ajuda nisso aí. E a gente está fazendo um grande encontro de amigos, um troço agradável, boa companhia, boa música, e se criando um mercado para esses nossos parceiros. Nos encontros é possível ter acesso a obras exclusivas, como o livro Direito à Memória e à Verdade. O livro, ele basicamente, ele conta histórias de pessoas que no período da ditadura eram crianças ou adolescentes, né? E que viveram, então, a prisão de seus pais, de seus familiares, de seus amigos, né? Naquele período. Não são só os relatos, mas também a história que está por trás, assim, faz uma comparação também com histórias, o que estava acontecendo no mundo, né? Fora do Brasil, no final do livro ele traz, assim, em poucas linhas, né? Um pouco do que estava acontecendo no mundo, enfim, né? Tem até, assim, uma história que é muito pitoresca, né? No Brasil, que a Brigitte Bardot vem ao Brasil naquele momento, está em Búzios, tomando um sol, e aí perguntam para ela o que ela tinha achado, então, da revolução. E ela diz, muito bonita a sua revolução, quer dizer, uma pessoa completamente alheia à história toda que estava se passando no Brasil. Então, é importante também que traga isso, né? Que nem todo mundo era consciente do que estava acontecendo, mas muita gente também apoiou o golpe que estava acontecendo no Brasil. Publicação de livros, saraus, musicais, são diversas as atividades que a ONG Alice promove há 15 anos. Entre elas está a publicação do jornal Boca de Rua, escrito por pessoas em situação de risco social. Hoje, as pessoas compram Boca de Rua, leem o Boca de Rua, os integrantes do Boca transitam, né? Em várias áreas da cidade, estão dando palestras na universidade, então, quer dizer assim, é uma outra relação que se estabelece, a partir do conhecimento das histórias dessas pessoas, né? Além do conhecimento, o que elas podem mostrar para a sociedade, as denúncias que elas fazem em relação às violações de direitos humanos. Então, assim, a Alice, ela trabalha com a comunicação nessa linha dos direitos humanos, de restabelecer a cidadania, de restabelecer a autoestima. Transitar, realmente, em todas as áreas urbanas, né? No caso aqui de Porto Alegre, né? De igual para igual, né? No Sarau, o repertório vai da música instrumental, a MPB. A proposta do Sarau é um pouquinho o que eram, historicamente, os Saraus artísticos. No caso, a gente vem trazendo a música, e aí a gente aproveita e mostra um pouco do que a gente tem apresentado em espetáculos. Esse encontro termina sendo um encontro de amigos que se juntam para apoiar uma causa independente de participarem diretamente dessa ONG. Gente que acha meritório o trabalho e gente que tem afinidade com isso, com essas preocupações. preocupação é uma palavra que parece que a gente está falando de problemas, mas sim, são ações para tentar que esse mundo que anda meio travado, ande um pouco para frente de novo, né? Finalizado recentemente o documentário Missão de Paz, aborda a realidade do Exército Brasileiro no Haiti. Converso agora com o diretor, Ruter Duarte. Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bom. Ruter, conta essa história para a gente. O documentário, ele é gravado, né? Ele começa a ser produzido porque tu moras no Haiti, né? Não, eu moro em Brasília. Enfim, estava no Haiti, desculpe. Também não estava no Haiti. Durante o terremoto, tem cenas do terremoto. É assim, eu sou gaúcho, formado aqui na PUC, em cinema, fui para Brasília. Meu pai é militar lá, serve no QG do Exército. E aí eu tive a ideia de fazer o documentário. Aí, como captar material que já deu um acontecido, né? Então eu entrei em contato com o SECONSEC, que é o Centro de Comunicação do Exército, e com a ONU, para conseguir esse material durante o terremoto. Porque toda a matéria que eu tinha visto no jornal, na televisão, né? Eu achei que faltava alguma informação para mostrar a atuação dos homens que estiveram lá. Então a gente entrevistou militares que foram. E quem chegou logo depois do terremoto, uma semana depois, três dias, que foi os bombeiros, um fotógrafo. Então o documentário tem cenas importantes, de momentos após o terremoto. Um país muito pobre, que é devassado por um fenômeno natural, acaba sendo cenas fortes. E esse é o material principal que tu usa para construir o documentário? Isso. A gente pegou as entrevistas e ilustrou todas as entrevistas com cenas que foram gravadas lá. A gente tem cenas diretas do terremoto. Do momento. Do momento do terremoto. Das pessoas gritando, se agarrando nas grades, na rua. Dos militares que estavam filmando, comentando isso. Essas são as cenas mais pesadas, eu acho, do documentário, que é o momento que está tudo tremendo. A gente conhece tremer câmera, não era tremer a câmera, estava tremendo tudo. Tudo estava tremendo e as pessoas gritando, cheio de poeira. A gente tem logo depois das habitações, todas caídas, prédios, as pessoas soterradas. Então são cenas bem fortes, assim, o documentário. E uma visão, claro, de vocês, como equipe de produção lá no local, mas do exército, da ONU. Como foi essa produção? Foi muito conseguindo uma parceria com a ONU, com o exército? Foi bem difícil, né? A gente tem que lidar com o institucional, é complicado. Foi cinco meses de contato para conseguir autorização para falar com os militares. A ONU até foi um pouco mais fácil, porque depois a gente já estava com o projeto em andamento, com o apoio do exército, a ONU cedeu o material também. E o que eu vi foi assim, eles tinham o material bruto, e aí eu selecionei esse material bruto e coloquei ele nos devidos lugares. A gente fez uma edição, assim, colocando nos devidos lugares e dando realmente o ênfase para aquela cena que estava perdida no... Sim. Agora, o roteiro que você acabou construindo de que forma? Tentando dar uma visão do documentarista, ou assumindo que as fontes são do exército da ONU e vai ter essa visão muito forte, né? Como construiu assim? Na verdade, eu construí em cima das entrevistas, que era onde eu podia ter alguma... Como é que eu vou botar essa palavra para não parecer estranho, né? Ter algum controle maior nas entrevistas, né? Com as entrevistas já feitas, aí eu fui atrás do material para ilustrar essa entrevista. Tudo que eles falam no documentário tem como ilustrar. A gente tem material para ilustrar. Então, quando eles falam dos corpos empilhados na frente da base, a gente tem... Quando eles falam da mulher que foi soterrada e encontrada por um subtenente que a Globo passou no Fantástico, foi uma cena bem divulgada, que a repórter chega e ela está morrendo ali e o pessoal tira ela, ela fica com vida, né? Sim. Agora, a tua visão está muito forte, né? Com certeza, no documentário. E eu acho que tu pode dividir um pouco com a gente, antes da gente ver o documentário, que país é esse, né? Que pobreza é essa? O que aconteceu? O que significou todo esse evento no Haiti? É o que eu falo, assim, eu e o Moisés Almeida, que é o meu sócio e parceiro nesse filme, porque esse filme longa foi feito só por duas pessoas, o que, assim, já é pesado, né? E a escolha, assim, a gente falou que nos últimos oito meses a gente viveu no Haiti, apesar de nunca ter ido no Haiti, né? O que a gente vê é um país muito pobre mesmo, muito, muito pobre. Todos eles falam da pobreza, do cheiro, do esgoto a céu aberto, da falta de infraestrutura, assim, grande. Era um país que já estava com problema antes do terremoto. A ONU foi chamada para uma intervenção por causa de um conflito civil que estava dentro do país. E quando eles estavam conseguindo alguma melhoria durante essa estadia lá, deu o terremoto e matou, segundo o embaixador que está no documentário, também o embaixador do Haiti, ele fala que chegou a 300 mil pessoas. Olha só. Sabe? Num país muito pobre, em 80 bilhões de dólares o prejuízo. Imagina um país que era somado antes do terremoto, era como se fosse dois anos e meio somados do PIB deles, o prejuízo. Então, assim, destruiu o país mesmo. Bom, como a gente vai ter acesso a esse filme? Vocês agora pretendem percorrer um circuito de festivais? A gente vai percorrer os festivais em todo o país, né? Vamos procurar todos os festivais que tiver para a longa-metragem. Tem alguns fora, a gente vai fazer, pretende legendar ele pelo menos em três idiomas, o francês, que é a língua falada no Haiti, o inglês e o espanhol, né? Para percorrer todos esses espaços. E ele também, depois que ele passar pelos festivais, a gente tem um projeto de cinema livre. Já teve dois outros filmes curtas-metragem nossos que estão distribuídos gratuitamente para a escola, para o pessoal nos festivais. Então, nesse, a gente apresenta pelo menos que vá para todas as instituições militares do país para disseminar essa ideia, né? Sim. E para a escola pública, a gente está estudando uma forma de levar esse material para a escola pública também. Legal. Obrigado pela presença aqui no programa, participação, Luíter. Eu que agradeço. Bom lançamento, boa sorte aí com captação com o circuito de festivais. Deixa eu só falar um negocinho final, assim, posso? Esse filme é independente, né? A gente não conta com a ajuda do governo em nenhuma das etapas, a não ser a ou ceder o material, porque o exército é do governo, mas nenhuma captação de recursos é através de lei de incentivo. Então, a gente conta com as empresas. Se as empresas quiserem entrar em contato, procura no Facebook, Ruíter Duarte. O Facebook, né? Também, Missão de Paz. Facebook.com.br documentário.missão de paz. Isso mesmo. Legal, obrigado. E terminamos a estação de hoje com o clipe Domitila, lançamento da banda gaúcha Lítera. Tchau e até a próxima.